. 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 Isso aqui é a nossa história de sucesso. As meninas vão ficar na frente porque elas vão me ajudar. Porque o meu sucesso foi junto com elas. Elas estão crescendo junto comigo. Aliás, eu estou crescendo junto com elas. Foi tudo muito rápido na minha vida. Então eu estou aprendendo junto. Às vezes me fazem perguntas que eu não sei, eu corro, a gente descobre junto. A gente tem crescido todas juntas. A Rosana foi praticamente a minha primeira cadastrada, a minha primeira consultora. Então assim, a gente cresceu junto mesmo, tá? Então a Rosana falou muito aí sobre início qualificado. Como atingiu 600 pontos para você acrescentar lá no seu desafio primestral. Foi? Então hoje nós vamos falar um pouquinho... Eu tenho aqui na frente para você poder ajudar. Nós vamos falar um pouquinho como recrutar esses início e como motivá-los. Como que a gente faz isso então? Só para falar para vocês, a gente tem tudo no nosso poderoso guia da consultora. Então se você está lendo esse guia aqui, se você está estudando, carregando ele como livro de bolso, de bolsa, você consegue sim fazer carreira maior que ele. Tá? Então aqui tem tudo que a gente precisa, meninas. Tudo que a gente busca conhecimento aonde? São seus reuniões, treinamentos online, etc. e tal. Pode passar, por favor. Você conhece a fantástica carreira Mary Kay e todos os seus benefícios? Todo mundo conhece a carreira? A Isa vai falar um pouquinho da carreira. O que é essa carreira? O que é isso? Deixa eu acessorar. A carreira da Mary Kay. Quando você cadastra, você se torna uma consultora de beleza. Então todas as consultoras começam iguais, né? Todos começamos como consultoras de beleza. À medida que você começa a iniciar outras pessoas, e esses inícios precisam ser ativos, né? Precisam ter feito um pedido para começar a contar para você, você vai subindo nessa escada do sucesso. E aí, a partir de três iniciadas, você já começa a receber um bônus da Mary Kay sobre todos os pedidos que são feitos ali no site. Então, como consultora sênior, você precisa ter de uma a duas iniciadas. Iniciadora estrela, de três a quatro inícios, e aí você já tem um bônus de 4%. Líder de grupo, cinco a sete iniciadas com um bônus de 6%. Futura diretora, oito ou mais inícios, e esse bônus já vai de 8% a 12%. Por que de 8% a 12%? Porque se esses inícios fizerem, é, cinco inícios fizerem pedidos naquele mês, mais o seu, você já começa a ganhar 12%. Se você tiver menos pedidos e não fizer o seu, você vai ganhar só o outro. E ter dez iniciadas diretas, você já entra em quadrificação para se tornar uma diretora. Isso aí. Então, meninas, isso aqui, vocês têm três meses para fazer. Não é? Eu só posso mandar a carta de qualificação pedindo com a intenção do diretorado, depois de três meses de empresa. Então, quem está começando agora, aproveita esses três meses para fazer isso aqui. Porque, pensa bem, dez dividido em três, é o negócio que o Iana falou. Vamos dividir o elefante em partes. Dez em três, eu, em três meses, eu posso fazer quatro no outro, três no outro, quatro no outro. Então, eu tenho duas de vantagem. Ou, se eu for mais ousada, eu posso fazer cinco, cinco, cinco. Então, você pode aí estar fazendo isso devagar. Qual que é o ritmo? Qual é o ritmo? O ritmo é seu. Eu tive pressa. Mas o ritmo é seu. Como tem gente que tem outras atividades. Eu também tenho, eu também trabalho. Trabalho seis horas por dia. Sou enfermeira. E, mas eu tive meu ritmo acelerado. E fiz rapidinho. De que forma, Lorena? Eu estou achando isso muito difícil. Como que eu inicio? Eu falo com as pessoas, as pessoas vão pensar. Nunca mais me dá resposta. Como que eu faço isso? Como que eu vou atrás? Quem que eu procuro? Quem é a pessoa em potencial? Como que eu faço isso? Aceita a frente. E, claro, eu faço o ritmo. Alguém? Eu faço. Eu sou o ritmo. Passa aí. Como que a gente faz isso? Então, vamos aprender aqui hoje. Vocês vão aprender comigo. Depois, a Isabela. E todo mundo pode dar a sua sugestão. Tá? Como que a gente faz essa parte aí de construir, então, a nossa carreira de sucesso. Então, primeira coisa. Construindo o seu time. A Isabela explicou a carreira. Eu preciso ter um time. Não preciso? Para virar diretora. Quem quer virar diretora? Balança aí, bala lá. Então, a primeira coisa, gente. Primeira coisa. Faça sessões de cuidados com a pele. As sessões é a chave do nosso sucesso. É lá que eu vendo e é lá que eu busco as potenciais iniciadas. É lá. Eu falo isso muito para as minhas. Tem muitas minhas aqui que elas vão lembrar. Mary Kay é como se nós sentássemos num barco. Para eu remar esse barco, eu preciso de dois remos. Para eu andar com esse barco, não é? Então, para a Mary Kay, eu preciso de dois remos. Quais são esses dois remos? Um de vendas e um do meu time. Imagina você num barco que você só tenha um remo. Você ficar remando só de um lado. O que vai acontecer com esse barco? Ele vai rodar. Você vai conseguir ir para a frente? Não. Qual que a moça objetiva vai ser diretora? Quem vai ser diretora de novo? Então, eu tenho que pegar meu remo das vendas e tenho que pegar meu remo dos inícios. Então, eu vendo, eu cadastro. Eu vendo, eu cadastro. E eu vou virar diretora. Certo? Então, lá na sessão de beleza, você vai ter um anfitriã, não vai ter? Você não marcou com anfitriã, pediu para ela convidar outras pessoas. E você vai lá na sessão, não é isso? Quando você chegar lá na sessão, que você vai chegar antes para organizar, e você vai conversar com a sua anfitriã antes das convidadas chegarem. Separadinho com ela. Você vai ver com ela, primeira coisa, você vai perguntar para ela. Siga esses quatro passos, tá? Lógico isso aí. Pergunte para a anfitriã qual das convidadas, se for faltando uma sílaba, tem perfil para o negócio. Aí ela vai falar, ah, eu acho que a palavra que vai vir aqui exabela, ela é muito solta, então ela gosta de vender, ela vai dar certo. Ok, você vai anotar lá. Só que você vai perguntar, e você? Ofereça para ela. Sabe o que ela vai falar? 99% fala, irmão, eu abri aqui para você, você pode vender, eu faço outras reuniões, mas eu não gosto de vender, eu nunca vi de nada, não tenho tempo, ela vai te dar. Você não vai falar nada para ela neste momento. Você não vai fazer, deixe ela fazer só as objeções dela. Você simplesmente vai falar, essa frase para ela, essa frase é poderosa. Me observe e no final conversamos mais. Observe o que eu faço. Só isso. Certo? Faça a sua sessão. Maravilhosamente bem. Vocês sabem fazer, vocês já assistiram ao DVD que veio lá no cadastro, vocês já viram com a sua iniciadora alguma sessão, então ótimo. Estamos cravos para fazer a sua sessão de beleza lá. Certo? Na sua sessão, você vai contar a sua história de sucesso. Eu sempre começo falando de mim. Por que eu comecei Mary Kay? Eu falo meu nome, me apresento e falo por que eu faço Mary Kay. Eu comecei no que eu queria, eu tinha outros empregos para a enfermagem, perdi para lá e queria mais tempo para mim, meus filhos e tal, e eu resolvi fazer Mary Kay. Conta a sua história lá rapidinho. Para que elas entendam por que você está nesse negócio. Certo? E no final da sessão, você vai fazer um convite aberto. Isso, a pulga atrás da orelha, já está lá na sua, anfitriada. Você vai fazer um convite aberto. Você faz um convite para todas. Sabe como eu faço esse convite? Eu falo assim, olha que eu terminei, fiz fechamento, fiz fechamento individual, fechei. Aí eu falo, meninas, vendi. Certo? Vendi primeiro. Aí eu falo, meninas, vocês acharam difícil o que eu fiz aqui hoje? Uso essa frase. E elas vão, já, algumas já vão te dar uma resposta positiva. Nossa, achei super legal. Vou indicar a fulana para você. Ou eu, nossa, até eu fico vontade de fazer esse negócio. Elas já te dão uma resposta. E aí você vai selecionar duas, né, daquelas que se interessaram, para você apresentar a carreira, mas de forma individual em outro momento. Neste momento, você deixa um folheto com ela na carreira, um folheto ali com ela para ela ir pensando e você já agenda para retornar na casa dela, você marca o lugar. Certo? E aí volta o fitriã, porque você vai despedir e a última é o fitriã, não é? E aí você vai falar com o fitriã. E aí, você observou, achou difícil? A maioria das vezes, a própria fitriã, quando você faz o convite aberto, ela já fala, eu quero. Nossa, achei bom demais. Eu quero. Então, ou então, depois no final, você pode chamar a sua fitriã, somar as vendas daquele dia, junto com ela, para você instigar. soma, fala, ô Rosana, olha aqui, hoje, das suas três amigas, eu vendi mil e quinhentos reais, não é legal? Ela fala, nossa, foi, sabe quanto isso me rendeu? Aí você já calcula os 40%. E aí, você vai falar, eu hoje, o meu lucro, o dinheirinho no meu bolso é 600, são 600 reais. O que você acha disso? Em uma hora e meia que eu fiquei na sua casa, eu estou ganhando 600 reais. Ela vai crescer um pouco. Ela vai querer. Então, só nessa sessão, eu consegui a fitriã e mais duas, ou um, ou três, interessadas para eu apresentar depois. A fitriã, se tiver tempo, eu já pego, ela já apresento, já pede. As outras, eu já agendei. Certo? Então, é uma sessão, o lugar aonde a gente arruma as nossas potenciais iniciadas. Eu fiz uma sessão esses dias, e aí eu fui na casa de uma amiga minha, que foi a amiga de quando eu estudei segundo grau, foi e pedi para ela convidar, ela chamou duas cunhadas, a mãe, que tinha uma bolsa lá vendendo sem bijória, ela também participou. Eu fiz tudo isso aqui. No final, quando eu falei, se alguém, se elas tinham achado difícil, se elas achavam e tal, a mãe dela se interessou, e ela falou para mim que ia me indicar uma cunhada que estava precisando de trabalhar. Agendei com a cunhada, fui lá e expliquei a carreira. A cunhada amou, que é demais, mas ainda não teve condições por conta de financeiras. Ainda não teve condição de entrar na Mary Kay. Mas nessa conversa, quando eu retornei, que eu retornei para ela, para mim, eu falei, olha, eu falei com a sua cunhada, fiz isso, fiz isso, retornei, dei um feedback. Ela falou, Lorena, eu estava pensando, eu acho que eu vou fazer esse Mary Kay. Porque eu estou com os cunhinhos pequenos, você falou que você tem mais que muitos meninos, que tem consultor que leva menino na sessão, e carará. Eu acho que eu vou fazer esse negócio. Final das contas, quem cadastrou? A antercriada. E já cadastrou a cunhada, e vai cadastrar essa cunhada, que eu já estou com a cunhada, né? Eu já deixei para ela, por exemplo, eu cadastro. É bom, amor. Fora que nesse dia lá, eu vendi mil e novecentos reais. Então, eu vendi e ainda cadastrei. Então, a sessão é para isso, meninas. É lá que a gente faz isso. Certo? Pode passar. Como que eu faço essa entrevista de iniciação? Sabe? Ela vai contar para a gente. Então, nós agendamos lá com a menina para pagar a sessão. Agora, eu vou lá fazer a entrevista. Como que a gente faz? Vai lá, Sérgio. Aí, antes de você sair de casa, você tem que se preparar para aquela entrevista. É um momento muito importante. É ali que vai começar o seu negócio de fato, a sua carreira de fato, né? Então, o primeiro passo é vestir a sua imagem de marquês, uma imagem de sucesso. Então, para ir para a entrevista, a gente não vai de qualquer jeito, né? A gente vai arrumadinha, vai maquiada. Você vem de beleza, então você deve estar bonita. Esse é o primeiro passo. Quando você chega... Vai dar uma aulinha de imagem. É, por isso que ela passou rápido. Mas imagine você, a gente chegando lá assim, para te atender. Sem boné, né? Sem boné. Assim. Então, imagine você recebendo a gente assim. Imagine eu chegando de rasteirinha, shortinho curtinho, camiseta, sem batom. Gente, as pessoas contam de você pela sua idade. Ela está sendo bem poderosa, tem que comprar, você é bom demais. Ou, às vezes, cadastra só de te ver. Só de te ver. E aí, o segundo passo. A gente primeiro ouve o que a potencial iniciada tem a dizer. Porque você precisa conhecer as necessidades daquela pessoa. Então, você ouve tudo. Pergunta. E aí, fulano? Como é que está a sua vida? Você está trabalhando? Está estudando? Nossa, eu vi que você casou. Seu filho já fez um aninho. Você não vai voltar a fazer algumas coisas? Vai ficar dentro de casa? Então, assim, você ouve, pergunta para ela, tira o seu bem. Faz só o necessário. Ah, não acredito. Então, assim, interage com a sua potencial iniciada. Mas, controla um pouco aí a fala, né? Porque ela procura ouvir. E depois, apreciá-la e fazê-la se sentir importante. Então, quando ela estiver contando para você uma história, você sempre demonstra, pega um ponto ali que faça com que ela se sinta importante naquele lugar. naquela reunião que vocês estão vendo. Então, se ela contar, nossa, Isabela, eu tive filho. E aí, eu falo de filho porque é minha realidade. Eu tive filho e saí do mercado de trabalho. Foi tão difícil de voltar porque as portas estão fechadas. Meu salário é baixo. Não sei o que você... Olha, eu te entendo, sabia? Eu também passei por isso. Eu sei como é que é. Cuidar de filho não é fácil. Tinha de administrar um negócio. Mas, Marquei, pode te fazer mudar essa realidade. Então, assim, você vai ver como essa empresa é legal. Como você vai se sentir melhor. Então, assim, dê ouvir para o que ela está falando. Mas, mostra que a objeção dela pode ser vencida. Porque eu aprendi que objeções são medos, né? É aquela questão assim. Me mostre que eu sou errada. Então, ah, eu não tenho tempo para a Marquei. Então, você tem que mostrar para ela que ela está errada. A objeção é isso. Não seja insistente. E fechar com chave de ouro. Que é você fazer o fechamento do cadastro. Se possível, né? Já fazerem um pedido. E eu procuro sempre fazer, no mínimo, 700 pontos. Porque a gente aprendeu no desafio trimestral. Que inícios qualificados precisam ter 600 pontos num único pedido, não é? Então, para fechar esse cadastro, a gente inicia um pedido. E mostra para ela que aquele pedido é tão fácil de vender. Que semana que vem ela vai te ligar para fazer um outro pedido. Quando a Isabela falou. Ah, quando a pessoa tem muita objeção. Porque eu vou falar um pouquinho mais disso. Porque muitas consultoras me falam. Ah, ela me respondeu assim. Ela fez isso. Como que a gente trabalha a objeção? Gente, objeção é ótimo. Vocês sabiam? Vocês sabiam que ter objeção é ótimo? Porque o que acontece? Se ela está tendo objeção. Porque ela está interessada. É como a Isabela falou. Ela está dizendo entre linhas assim. Me prove que eu estou errada. Que eu estou louco. Porque eu acho que eu ir. Sabe? Então, objeção. Quando ela começar a fazer pergunta demais. Sinta-se que ela vai tentar e está passada. Então, toda objeção tem uma resposta. Aqui, ó, gente. Fala de todas. Comece a estudar. Quando a gente fala entusiasmo em minha cabeça. Quer dizer isso. Saber do nosso negócio. Então, comece a estudar isso aqui. E quando ela falar qualquer objeção para você. Seja qual for. A primeira coisa que a Isabela citou. Eu te entendo. Porque isso é colocado. É importante. Porque quando ela fala objeção, fala assim. Não é assim. Ela vai se sentir em conflito. Você não foi lá para lutar com ela. Você foi lá para trazê-la para o seu tio. Bandeirinha demais. Então, você vai pegar e falar. Nossa, eu te entendo. Às vezes, você passou por isso. Não é? Por exemplo. Agora, no caso da Isabela. É meu caso. Fim pequeno. Ela começa a falar. Não, não. Eu entendo que fim pequeno. Eu te entendo. Eu já passei por isso. Entenda. Olho. Olho nos olhos. Isso é fazer ela se sentir importante. Tá? Isso é fazer. E falar que entende a realidade dela. Ela vai se sentir importante. Poxa. Essa empresa me entende. Quando eu falo para ela que eu tenho Deus. Segundo, família e terceira carreira. Ela vai ficar super entusiasmada. Nossa, essa empresa vai deixar o cuidado da minha família. Vai deixar a minha igreja. Né? Então. Olha só. Porque tem empresa que é tão sufocada. Que você não tem o que ter um pouco. Na escola que meus filhos trabalham. Tem umas crianças lá que eu não... Estudam? Desculpa. Tem umas crianças lá que eu vou de dó. É ababar o tempo todo. A babá leva lá. A babá busca no dia da reunião de paz. E a babá está lá. No dia das apresentações. O dia das mães. Natal. A babá está lá. Eu não quero isso. Eu, quando eu trabalhava em três empregos. O meu sonho era buscar meus filhos na escola. Eu ficava frustrada. Um dia a Juliana chegou lá em casa. Lembra, Ju? Chegou a Juliana e o marido dela. O que é que eu fiz? Aquele dia eu despenquei. Chora. A chorar. E eu não era carascada. Eu falei. Tá na hora de você me escutar. E entrar nisso tudo. Eu despenquei a chorar. Porque meus filhos estavam doentes. Eu estava ficando doente de tanto trabalhar. Sem qualidade de vida. E juntando três empregos. Para ganhar o que eu ganho hoje. Como diretora em terceiro mês. Pode balançar esses negócios aí. Então, meninas. A gente precisa fazer. Mostrar isso. E como que eu fecho com chave de ouro? A Heloísa ensinou para a gente. O último treinamento que a gente teve. Fique em pé aqui. Falei tudo para ela. Falei. E aí. O que você acha? Pegue na mão. O que você acha? Ai, eu estou assim. Eu vou adorar. Então, você é o meu time. Pega a sua bolsa. Seu cartão está aí. Então, meninas. Fechar. Não deixa. Porque a gente só não conversar. Fala. Mas vamos. Vamos fechar. É R$ 149. É um dos cadastros de produtos de beleza. Mas não é. Inclusive. E também um kit maravilhoso. Não é? Então, pede na mão. Fala para ela. Eu quero você, meu time. Eu vou adorar ter você comigo. Chame ela de empresária da beleza. Então, tudo isso, gente. Faz ela se sentir importante a gente fechar com chave de ouro. Então, nós aprendemos. Volta um slide aí, gente. Um rapidinho. O que é que nós aprendemos? Outro. Vai, tá certo. Os quatro pontos de iniciação. A gente tem que saber de cor. Né? Anfitrião. Contar a sua história. Convite aberto. Se selecionar duas. Vai. Pra frente. O que mais? Quando eu vou fazer minha entrevista? Vestir minha imagem. Mary Kay. Ouvir. Minha potencial. Gente, a gente fala tanto. Eu sou. Eu falo demais. Mas eu tô aprendendo a ouvir. Ouvir. Ouvir ela. Ouvir. Olha. O que ela tá me dizendo. Por que eu tô apresentando a Mary Kay. Que não é aquela que ela. E Mary Kay tem várias formas de se fazer. Falar só o necessário. Fazer ela se sentir importante. E fechar com chave de ouro. Sucesso, não é? Próximo dia. Tchul. Aonde, então, eu posso fazer esses contatos? Aonde você quiser. Coloquei só dois exemplos. Mas é aonde você quiser. Mary Kay é no meu dia a dia. Eu não tenho tempo de sobra, não. Eu trabalho seis horas por dia com a enfermeira. Eu tenho dois filhos pequenos. Eu tenho casa. Eu tenho marido. Então, assim. Eu faço é no meu dia a dia. É aonde eu vou. Eu uso o Facebook pra fazer Mary Kay. Uso, todo dia eu posto lá. Se alguém entra no meu Facebook, vai ver Mary Kay. Mas eu não uso só o Facebook. Facebook não vai pra frente. Posso conseguir uma vendinha aqui, uma vendinha ali. Uma ou outra interessada até na carreira. Mas eu não posso ficar focada só naquilo. Aonde é Mary Kay? Aonde eu faço Mary Kay? Na rua. Na rua. Eu sempre falo. Rodinha nos pés. É da rua que a gente vai. Tá? Próxima. E como motivá-las, então? Primeira coisa. Já cadastrei, não é? Agora eu tenho que fazê-la subir aqui. Virar um red jacket. Uns dois estrela. Como que eu vou motivar essa menina que acabou de chegar pro meu time? Ou esse rapaz. Agora eu tenho homens. Muitos homens de sucesso. Como que é? Que tu faz isso? Então a primeira coisa, o início perfeito. A Isabela vai falar pra gente. O que é esse início perfeito? O que é? O início perfeito é a nossa receita, a nossa receita de bolo, né? Que eu falo pra todos os meninos que eu cadastro. Não precisa não ter medo. Porque se você seguir a receita que eu segui, que todas as outras estão seguindo, o sucesso é seu. Então o primeiro passo é fazer uma lista com 30 nomes. Todo mundo sabe que essa lista é mágica, né? Porque a gente demora muito tempo pra atender os 30 nomes. Porque a cada nome que você atende, a cada cliente que você atende ali, ela te indica no mínimo. Duas amigas, três amigas e eu marco outra sessão pra você retornar. Então são novos contatos que você tá fazendo, dificilmente a lista acaba. Estudar o guia e o DVD da consultora. Isso, gente, não vem na nossa mala à toa. Aquilo ali a gente tem que abrir, tem que estudar, tem que carregar pra onde a gente pôr o nosso guia da consultora. O DVD é assistir ali em 3, 4 números certos, são 7 meses, mas é difícil, né? A gente assiste 3, 4, aí vai ao tempo a gente vai se atualizando e vai ganhando de novo. E participar dos treinamentos. Então, reunião, a hora é não sempre falta, mesmo que eu vencer. Quem vai na reunião cresce. E eu não falo de reunião. Assistir a 3 sessões de cuidados com a pele, com a sua iniciadora. E aí você vai ver a sua experiência de campo, porque a gente aprende na teoria e precisa ver na prática o que tem que ser feito realmente. Então ali você vai ver todas as objeções de aparelho, todas não, mas muitas, né? Vão ver as dificuldades que você pode enfrentar. E marcar 8 sessões e realizar pelo menos 5 nas duas primeiras semanas. É difícil, até mesmo fazer 5 sessões em duas semanas. Ainda mais no início, porque a gente tem tanto contato, tanto parente, tanta tia, tanta amiga para demonstrar. A gente está tão empolgada, tão entusiasmada que a gente faz muito mais na primeira semana. Quem está começando esse mês? Acabou de começar? Tem ela, tem ela, tem ela, tem ela, então temos vários começando. Vocês já fizeram a lista dos 30 nomes? Anota isso, não fez, vai fazer hoje ainda. Para começar os contatos. Ligar mesmo. Para agendar, olha, eu estou agora... Eu estou agora... Eu estou agora... Eu estou agora numa multinacional de cosméticos e eu queria muito apresentar os produtos para você. Tem um motivo pelo qual você não poderia me dar sua opinião sobre os meus produtos? Olha a pergunta mágica. Nunca se esqueça dessa pergunta. Porque você já induz, né? Tem um motivo pelo qual você não poderia... Ela vai falar, não pode ter. E ela vai ser a raza do seu primeiro cliente. Mas para isso, você precisa do que, gente? Levar o que? O que a gente tem que levar nas visitas? Nas sessões. Eu vendo o que? Produtos. Produtos. Eu preciso de uma pronta entrega. Todas vocês que iniciaram já fizeram sua pronta entrega? Seu pedido inicial? Ótimo. E aí? Você vai fazer, então, estudar o guia. Já leram o guia? Já viram o DVD? Sete meses. DVD de novo. Sete meses. Sete meses. Participar do treinamento de novas consultoras. Olha que treinamento. Vocês entraram bem certo. Olha esse treinamento. Esse treinamento que é mais que complexo. Vocês estão já treinadas. Tranquilas. Você quer ficar completíssimo hoje. Certo? Vai assistir a sessão, então, com a sua iniciadora. E agendar as suas sessões da forma que eu falei. Certo? O que mais? Como eu vou motivar essas meninas? Então, eu vou ajudá-las a fazer o início perfeito. Primeira coisa. Segundo. Participar das reuniões, eventos, seminários. E aí eu vou aproveitar. Vou botar a sartinha da minha lata, né? Segunda-feira é meu DVD de diretor. Eu estou com um conflito na bolsa. Quem ainda não tiver o meu endereço, pode pegar comigo. Então, é meu DVD. Nós vamos pela presença, além dessas diretoras lindas que estão aqui, que foram os meus exemplos. A Ju, que está ali. Palmas para a Ju. Eu aprendi quase tudo com ela. Com a Ju. Uma palma para a Ju. Tem a minha voz com você. A Gabriela, que a gente vai ter lá a presença da nossa diretora nacional, executiva elite, se não me engano. É isso? Eloridia Johnson, gente. Não podemos perder a oportunidade. Cinco horas, aberto para nós, consultoras. Às 17. Às 19, vocês podem levar convidados. Certo? Então, vamos motivar, levando para esses eventos, trazendo para as reuniões. Já aqui, gente. Todo mundo que vem para a reunião, no outro dia, me manda um WhatsApp. Estou motivada. Estou feliz. Já agendei. Porque aqui é o lugar. Como é que é a frase da reunião? Fala aí, Algo. Quando eu estou bem, a reunião precisa de mim. Quando eu estou mal, eu que preciso da reunião. Então, de todo jeito, você tem que comer de reunião. Ou contar a sua história de sucesso, porque você está quente, quente, quente. Ou vem para se motivar com a gente. Tá? Para as meninas que estão assistindo o vídeo, que são lá do interior, vocês nem sempre vão estar aqui. Mas quando não estiverem, no site da Mary Kay, nós temos as orientações online, onde vocês deverão assistir. Que dá todo o suporte também, viu, meninas? Fora as orientações gravadas, que a gente vai estar sempre deixando para vocês. Outra forma de motivar, então, essas meninas. Né? O seu time. Acompanhando suas consultoras. Não, nunca desista e não deixe. A nossa carreira independente é independente. Cada uma faz o seu jeito, o seu ritmo, o seu estilo. Mas, é, Mary Kay é um tratamento de mãe para filhas. Eu preciso ensiná-las a dar o primeiro passo, a fazer a sua primeira sessão, o seu primeiro cadastro. Eu preciso dar esse suporte. Então, você que vai começar seu time poderoso agora, quem vai começar? Doce. Então, você já comece, você precisa primeiro o quê? Adquirir um conhecimento, você vai ter que repassar, certo? E, por último, como que a gente lidera? Três formas de liderar. Quais são? Exemplo, exemplo, exemplo. Não tem outra forma. Se você é uma consultora estrela, o seu time vai ter consultoras estrelas. Nosso time, o time Unidade Pérolas, nós tivemos 21 consultoras estrelas. Esse é o primeiro. Vamos lá. Nós precisamos. Eu falei aqui antes, não é para me gravar, é para estimular vocês. Eu sou esmeralda, sou o senhor, Juliana. Desde que eu comecei. Desde que eu comecei. E chego pelo menos que eu guardo ali. Porque, às vezes, eu não consigo chegar lá nos 18 mil pontos. Mas, eu fico ali com 13, 15 mil pontos. Chego ali. Tá? E lhe deve, então, meninas, pelo exemplo, exemplo e exemplo. Não tem outra forma de nós fazermos uma carreira de sucesso. Certo? E aí, alguma pergunta? As minhas dicas querem acrescentar algo? Rosana, Lúcia, Isa. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para quem está assistindo aí. E é isso que eu tenho para passar para vocês, tá bom? E aproveitando que você está aqui na frente, eu quero fazer uma brincadeira. Certo? Só para motivar bem o nosso trabalho. Com as leituras. Certo? Com as consultoras. Eu quero te agradecer. Todas as aulas, né, Helena? Foram maravilhosas. Pô, gente. Aprendemos muito, né? Esse ano, nós vamos todas sair daqui. As que não são de redor, nós vamos sair de redor, hein, gente? As que estão, vão sair com mais sucesso aí. Deixa eu só abrir um parênteses antes da aula de uma fazer a brincadeira. Gente, quando eu digo, eu faço cartaz de métodos. Eu digo, eu não me ensino isso. Espalhem na casa as métodos de vocês, em papéisinhos mesmo. E peguem ali o que você quer ser e materializem algo para você ver. Eu até dei esse exemplo aqui nas últimas reuniões. Por exemplo, eu estou em busca do meu carro rosa. Olha ele aqui. Eu olho e ele está no meu pulso. Eu olho, quando eu olho para ele, eu sei que eu tenho que sair para trabalhar. Não posso ficar quieta dentro de casa. Hoje é sábado. Meu filho está fazendo aniversário hoje. Mas eu estou aqui porque eu tenho um foco. Tá? Então, meninas, façam isso. Dá muito certo. Assim que eu formei como diretora, a Juliana chegou em mim, lá no pulso onde eu trabalho, com um monte de folia escrito 50 mil pontos. E falou, rola para todo lado na sua casa. E deu certo. E eu, Juliana, dinâmica. Dá uma festa para o chão. É o seguinte. Quando nós estamos no caminho para o nosso trabalho, a gente encontrando as pessoas, a gente sempre faz... Nós temos uma... Nós sempre estamos buscando pessoas. Foi isso que nós vimos hoje, com a Miralda, da Juliana, da Caribe. Nós estamos sempre buscando. E todas esperam de nós. Nós devemos liderar pelo exemplo. Mas também nós esperamos que todos também nos olharam, né? Então, uma brincadeira que a gente já ouviu... Assim quando eu entrei. Bem interessante. Eu tenho só uns dois bolos aqui. A gente não lembra, viu? Só um papel em uma frente. A gente não sabe. Gente. A gente não gosta aqui. Vi uma pera recebente. A gente tem uma equipe mais bonita que essa, viu? Pois é. Não tem ainda. Estrelas, né? Estrelas e é de sucesso. Então nossa pequena bola hoje, do sucesso. Não, Ju, é bom de mim. Só gosto de caminhar, mas gosto de tregar. Então vou ver a reação. Não as vejam como diretor, agora não. Vejam como consultora. Esse é o trabalho de vocês, né? Eu vou jogar uma bola. E vocês vão fazer a bola. O que vocês acharam? Pensa aí, eu vou jogar a bola. Uh! Mas pega a bola e joga. Isso. Joga a bola e vocês saem jogando, né? Vai jogar? É. 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 É.